Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo. Aparentemente está tudo ok. Sim, está tudo ok, aparentemente. E, né, pra quem tem o olhar mais atento aí já percebeu que nós temos um intruso aqui. Olha quem está aqui, ó. Vagalume azul, meus amigos, com 7 anos de idade. Vamos mover ele pra cá. Deixa eu acelerar o jogo aqui de novo. Acelera isso aqui, tira um desses e vamos colocar aqui que pode trazer pra cá vagalume azul. Aqui, ó. Vagaluminho azul e vagalume azul. Certo? Então como já teve o ovo, então tira o coral agora. Tira o coral, não precisa mais dos corais, tira fora. Tira fora. Certo? Agora escovado ele vai botar ovo pra cacete, ó. Então a cada 2 ciclos... A cada 5 ciclos são 6 ovos, não é isso? Acho que é isso. Não lembro. E aí eu posso trocar já aqui agora pra... Ovo de vagalume azul. Perdão. Ai. A garganta está ficando ruim de novo. Ovo de vagalume azul aqui, ó. Incubar. Copia. E cola as configurações. Ah, ele não cola. Legal. Tem que remover o vagalume azul. Pronto. E aí já já o viveiro aqui é de vagalume azul. A chance dele botar o ovo do vagalume abissal é de 2%. Mas tudo bem, já era... É... Baixa a chance mesmo, né? Esse aqui era um dos mais chatos, assim. Na verdade não é porque é um recurso que não estraga, né? Os outros vagalumes são um pouco chatos porque eles exigem comida, né? E aí é um saco isso, né? Mas como está dando certo aí a técnica dos 2%, me parece que é viável, tá? Eu nunca tinha parado pra pensar nessa possibilidade de abusar da alta taxa de reprodução dos vagalumes pra ruxar a última evolução dele. Né? Mas bem interessante. É... Vamos lá. Vamos voltar pra cá. Vamos lá. Vamos ver se a gente liga isso aqui nesse episódio. Ah, lembrei. No fim do episódio passado eu falei da geração energética disso aqui. Eu comi bola bonito, né? Eu falei 12k aqui, mas na verdade é 1.200, pô. Cada célula é 120. Se for pegar aqui as bombas, é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bombas. São mais... Do outro lado mais 16. Estamos falando de 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... 40 bombas. Vai ter aqui. Então isso quer dizer que é 40 vezes 240... 9.600. Dá nem metade de um cabo normal. E aí mais os... Os... 2.400 das células, né? Mais 2.400... Dá 12k. Aqui, ó. De consumo elétrico. Mas sim, o ideal é ter uma fonte só pra elas. Só pra eles, tá? Esses 12k aqui trazer de um lugar só, só pra elas. Então o cabo de 20k daria conta. É... Vamos lá. Aí aqui o que falta? Já tá feito aqui, beleza. Beleza, vamos secar isso aqui. É... Em vez de secar isso aqui, vamos jogar isso aqui lá pra baixo. Desconstruir isso aqui, ó. A gente joga isso aqui lá pra baixo. Acho que é mais fácil. Ah, ainda tem que tirar um monte de coisa daqui, ó. Essas escadas aqui, tudo tem que sair fora. Será que liga isso aqui nesse episódio? É que eu não tenho ainda água pra isso, né? Na verdade, eu até tenho. Ficaram preso. Aí, boa. Tá, aí vamos colocar... Deixa eu ver... Tá, aí eu preciso fazer uma entrada por aqui, ó. Só pra estourar lá dentro uma garrafa. Isso aqui eu já posso tirar fora. Isso aqui eu já posso fechar. Uma limpada aqui, ó. Aí, boa. O material já ficou ali em cima. E aqui dentro vem uma garrafa de... Hidrogênio. Deixa eu só fazer aqui um airlockzinho. Uma garrafa aí sobrando. Petróleo aqui, ó. Ah, legal. Cliquei no petróleo líquido ao invés de clicar na garrafa. 600 gramas. Perfeito. Se eu colocar aqui... Ela vai escorrer pra esquerda. Talvez escorra um pouquinho pra direita. Eu só preciso de um pouquinho mesmo. Outra bomba aqui. E... Aqui nós podemos... Tira isso aqui fora. Vou colocar... Vou pensar. Não, aqui só vai entrar de vez em nunca. Aí. Fecha aqui. E puxa pra cá. Tira esse cano fora. Fechou ali em cima. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Talvez escorra uma pingolinha de nada pra direita. Mas acho difícil. Porque a garrafa tem 600... Que é exatamente duas bolinhas de petróleo, né? Olha, escapou mesmo. Um pouquinho só. 125. Qual a diferença pro lado de cá? 167. No meio fica mais, né? Porque era o mínimo possível, né? Mas se pegar a diferença aqui... Deu uma diferença de 40 gramas. Porque a preferência é escorrer primeiro pra esquerda. Por isso que fica mais ali. Não escorre igualmente pros dois lados. Esse sensor aqui vai ligar as células... Enquanto estiver abaixo... De 20 kg. E essas bombas aqui todas... Só funcionam... Bom, não preciso colocar automação nelas. Vamos colocar aqui as saídas. Até aqui. Até aqui. Até aqui. E até aqui. Saídas de gás. Certo? E vamos fazer uma conexão. Eu não posso ligar essas bombas aqui ainda. Mas eu posso puxar uma gambiarra aqui pra essas, ó. Vai ligar tudo, né? Não se eu der um pliers. Aqui, ó. Vamos dar um pliers. Aqui e aqui. E vou puxar uma gambi aqui, ó. Até aqui. Certo? Vamos trazer uma garrafa de hidrogênio. Será que eu tenho alguma sobrando já? Ver todos... Hidrogênio. Se tiver, vai estar na... Se não tiver, eu posso colocar o esvaziador, né? Hidrogênio. Onde é que tá essa 25 kg? Ah, tá aqui dentro já. Eu não posso escolher a garrafa lá dentro, né? Pra eu levar pra onde eu quiser. Não. Teria que desconstruir. Tá bom. Desconstruir. Certo. Aí agora eu tenho que deixar aqui no vácuo. Antes de... Liberar. Não vai passar hidrogênio aqui pra lugar nenhum. Aqui embaixo já está devidamente isolado. Certo? Então pra cá só vai vir hidrogênio. E aí como é que você faz pra só ir hidrogênio pra aí, Marcelo? Você deixa hidrogênio ali. Que aí o hidrogênio vai pegar o caminho. Tem alguma coisa na impressora? Água salgada. Obrigado. Calma que já já volta a entrar duplicante na base. Cadê minha garrafa? Uh! Ela deixa de ser garrafa. Ah, não. Você tá de sacanagem. Vou ter que colocar o esvaziador lá só pra isso. Não, não vou não. Vou pegar aqui e vou usar o método antigo. Esvaziar cano. Sub-10. Pega... Pode ser aqui mesmo. Não tem problema não. Vou usar o método... Método arcaico. Certo. Tá, depois disso... Ó, tá. Faltou agora os... As bombas, né? Ah, filha da mãe. Vou sair puxando pra baixo que não tem erro. Aí até aqui. Deve estar bom já de hidrogênio. Agora é só conectar aqui, ó. E colocar uma saída. Pode ser de baixa pressão mesmo, que aqui não tem... Pressão suficiente pra... Um quilo. Monta isso aqui. Deve estar bom já de hidrogênio, né, Marcelo? Pronto, deu. 30 quilos. Tá ótimo. E o projeto vai crescendo. Mais uma saídinha aqui. Perfeito. Tem vários gases diferentes aqui, né? Além do dióxido de carbono. Deixa eu ver. É, basicamente dióxido de carbono. Nesse aqui do final aqui vai dar trabalho sair, viu? Ah, tá. Já encontrei um erro aqui, ó. Esse bloquinho aqui tá errado, ó. Tirar ele já pra zerar logo esse lado de cá. Aqui, ó. Não posso fazer isso. Tá errado. Ah, esse bloco aqui... Ele tem que ficar disponível. Essa bomba aqui tá errada. Não posso deixar essa bomba aqui. Vamos inverter aqui, ó. Desmonta essas duas. Desmonta aqui também. Esse bloco aqui, ó. Tem que ser... É... Tem que estar vazado. Esse bloco oxigênio conseguir vir pro lado de cá. Então aqui vai um bloco. E aí essas duas bombas vêm pra cá agora. Tudo bem. Acontece. Aí, ó. Tem que ser assim. Ops. Assim. Elas tão desligando não é por falta de energia não, tá? É porque onde elas tão ligadas só passa 2K só de energia. Como é que ficou aqui? Acho que eu já posso fechar embaixo agora, né? Beleza, ó. Diminuindo. Vai ficar no vácuo aqui. Depois de ficar no vácuo a gente passa pro outro lado. Já trazer pra cá a garrafa de hidrogênio. Já devia ter trazido, né? Esqueci. Vamos mover essa garrafa pra cá. Sem estourar ainda. Só vai estourar na hora que estiver pronto aqui. E aí o sensor agora ele vem pra cá, ó. Ele é mais uma referência do que realmente algo de precisão, tá? Ele não é um sensor preciso, não. Ele só tá aqui só pra desligar as células mesmo. Quando chegar a 20... 20 quilos. Aí, pronto. Deixa eu... Vamos ver como é que tá aqui. Estamos falando aqui de... Lá embaixo, ó. Ainda tá. Tá, agora vamos tentar já resolver essa aqui. Sabe o jeito que eu posso fazer pra resolver essa aqui? Isso aqui é cloro. Vai oxigênio poluído. Vamos fazer assim, ó. Eu vou ser macetoso aqui agora. Eu vou puxar. Fechando aqui. Acho que vai dar menos trabalho... Do que bombear isso aqui. Porque vai gastar muita energia à toa. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu pego... O gás aqui de um dos trajes aqui. E vou jogando pra lá já. Porque como o oxigênio... Tá na parte superior. A gente joga ele aqui em cima, ó. Joga ele aqui. Uma saída de alta pressão. E aí, o que vai acontecer? O oxigênio vai começar a empurrar pra baixo. Acho que eu vou trazer até outro já. Do outro lado. Pode ser... Ih, tá descendo... Esses dutos aqui são temporários. E esse aqui... Pode vir por aqui mesmo. Vem por aqui. O que que acontece? Eu vou começar a jogar oxigênio aqui já. E... E aí eu ligo as bombas de baixo. E aí vai começar a empurrar o oxigênio pra baixo. Depois só vai sobrar aqui o gás errado. Tá? E aí eu travo ele aqui embaixo, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Pode desmontar aqui. É só pra não ter que ficar esperando bombear tudo. Apesar que com essa quantidade de bomba aqui, se eu ligo tudo de uma vez, não tem nem como, né? Ó, já tá ficando no vácuo aqui em cima. Acho que eu não preciso disso aqui não, viu? Essa quantidade de bomba aqui, acho que eu tô sendo inocente. É, vou fechar. Não, besteira. 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 Cancela. Cancela, cancela, cancela. É muita bomba, mano. É só eu conectar na rede ali. Depois que ali em cima ficar no vácuo, eu ligo as outras. Pode parar, pode parar. Aí, pronto. Tô sendo inocente. Ó, aqui embaixo já estamos... Nossa, ainda tá 300 gramas ainda. É que gasta muita energia, né? Mas, energia infinita. O famoso cada cachorro que lamba sua caceta. Porque agora eu vou ligar isso aqui mesmo tudo. Tô nem aí. E vou começar a bombear o lado de fora já. E aí esse dióxido de carbono que tá aqui, ele vai se consolidando pra cima. Dá tempo dele subir, ó. Daqui a mardita da bomba aqui. A única que não desliga, né? Olha que filha da mãe. Certo. Aí vamos puxar agora o lado de fora aqui. Consigo puxar tudo já assim? Se eu copiar e colar? Pera aí, Marcelo. Já... Você tá preguiçoso, hein, mano? Faz um negócio aí, pô. Tudo que é copiar e colar. Assim. Saídas. Com isso eu já começo a tirar o lado de cá. Deixa eu ver. Tá. Acumulou bastante oxigênio poluído, né? Ok. Fechem aqui, por gentileza. E aí do outro lado agora a mesma coisa. Eu tenho feito tubulação normal. Mas agora já foi. É, que legal. Aqui. E saídas. Essas construções que tá mostrando aí. Que tá derretendo, tá? É um aviso que não deveria ter. E é... Tá derretendo a placa de condução térmica. Inclusive eu fiz a mesma coisa de novo. Aí. Cancela. Cancela. Aí. Que ela derrete e cai aqui embaixo. Aqui. E aí, como é que tá o gás? Aqui embaixo estamos a... Abaixou 100 gramas. Eu acho que eu vou deixar só essa bomba aqui ligada, viu? Essas aqui não precisa. Elas tão puxando praticamente nada. Vamos acelerar. Isso aqui. Aí. Deixa só isso aqui. Aí. É isso que eu quero. Acho que vai... Rapidinho vai deixar isso aqui no vácuo. Ó. Sobre o... O cabo de alta tensão. Com o cabo de baixa tensão. E não quebrar. É exatamente porque... Essa linha aqui. Ela está sendo limitada. Lá em cima. Tá vendo? Ela tá vindo por aqui. Ó. Ela tá sendo limitada por esses dois caras aqui. Ó. Enquanto esses dois caras estiverem conectados nessa linha aqui. Pode ligar um milhão de equipamentos aqui. Tá? Esse cabo nunca vai quebrar. Tá? E ele vai liberar a energia conforme... Ih. Acabou a água. Ah. Tinha. Eu descontei o que tem aqui. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Acho que é por isso que tá acabando o oxigênio nos trajes. Beleza. Eu preciso começar já a pensar na água que eu vou trazer pra cá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir atrás daquela água. Aqui, ó. Olha a quantidade de água que tem aqui. Eu posso pegar toda essa água aqui pra mim. E temperatura que tá aqui no caminho. Aqui normal. Aqui normal. Até aqui. Beleza. Dá pra vir com o cano normal. Rapidão eles constroem. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. É... Uma bomba pra cada lado. Pode ser de ferro aqui. Não tem problema. E daqui... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Sai direto aqui pra cima. Mas aí que nós vamos entrar ali. É... Deixa eu só ver onde é que vai passar esse cano aqui. Vou passar... Este aqui por aqui. Na reta dessa escada. E este por aqui. Calma que eu tô vendo o cano ali. Até aqui. E até aqui. Que é o seguinte, ó. Eu não aconselho, tá? Passar dois canos um do ladinho do outro. Que em algum momento isso aqui pode atrapalhar. Certo? Mas eu sou teimoso. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E esse cano... Vem pra cá. Beleza. E esse cano... O ideal, o ideal mesmo... O que que é? É que... Caramba, eu não vou conseguir construir aqui. É que a bomba... A energia que traz... É... Que o... O fio que traga energia pra essas bombas aqui. Também seja... O cabo de alta tensão do mesmo sistema. Mas no nosso caso aqui não vai ser possível. A condutividade do oxigênio é muito baixa, né? Então o calor não tá chegando aqui embaixo, ó. Ó lá, tá vendo? Quando chega aqui ele já começa... Ó, aqui em cima tá a mil... Seiscentos graus, ó. Ó, mas ó se eu for descendo, ó. Ó aqui embaixo, ó. Tá vendo? Porque a condutividade é muito baixa. Então vamos entrar aqui, assim. E tem que trazer um fio pra cá. Pra ligar aquelas duas tranqueiras. Vai ser esse aqui mesmo. Desce aqui. E conecta os dois. Já vamos botar prioridade nessa construção? Bora. E... Aqui. E aqui. Até aqui por enquanto. Ah, já ficou no vácuo. Olha aqui, filha da mãe o Diogo. Eu vou abrir aqui esse bloco só de zoeira. Só pra... Descer o dióxido de carbono pra cá e a gente deixar isso aqui no vácuo logo. Já devia ter feito antes, né? Aí, ó. Não vai demorar muito lá em cima. Dá pra ligar todas já aqui de novo. Não tem problema não. Beleza. Foi antes do que eu esperava que entrou no vácuo essa... A lateral aqui. Vamos trazer já um... De oxigênio pro... Aqui, ó. Cinco toneladas de oxigênio nesse bagulho aqui. Sete nesse? Antigamente os duplicantes carregavam inteiro, né? Aí os desenvolvedores perceberam a cagada e consertaram. Olha lá, tá vendo? Aí tá separando agora. Tá separando pela carga máxima que o duplicante consegue carregar. Tá bom já. Perfeito. Aqui, enquanto a gente aguarda o vácuo agora... Vamos fazer a geração de energia. Que eu acredito que... Olha. Sinceramente, eu acho que aqui é o melhor lugar. Mas vou colocar aqui, ó. Deixa eu começar a tirar essas escadas de cima pra baixo. Porque aqui já não me atrapalha mais, né? Eles conseguem sair daqui se eu tirar essas escadas? Pior que não conseguem. Peraí, essas daqui não, então. Mano, por que eu tô tirando de lá? Tira daqui, ó. Daqui pra baixo. Se quiser desconstruir muito rápido mesmo... Eu meto uma sub-10 aqui, ó. Puts bem, na hora da virada do ciclo eu soltei o botão. Vai ficar preso aí, Zé. Construir ali. Essa saída aqui, não. Ah, tá certo. Ali sim. A gente vai desconstruindo assim, ó. Pise, pise. Não, peraí. Ele parou de... Maldito mesmo, né? Aí, brigado. Desconstrui aí, mano. Você tá na escada aí, desconstrui. Aí, sim, é melhor. Muito rápido, muito rápido. Sub-10, sub-10. Pra governar a todos os subs. Pronto. Nem doeu. Tá. Já chegou lá o... Os fios? Ainda não. Nem começaram. Mas aqui eles já conseguem descer. Temperatura da água aqui tá a 50 graus. Não tem problema nenhum pra gente. Certo? Só que aqui eu preciso fazer... Uma coisa aqui. Eu preciso dar uma dividida aqui. Ou não? Eu acho que não. Mas só por desencargo de consciência, eu vou colocar uma paredinha aqui, ó. Na verdade, não precisa, pô. O tanto de armadilha que tem aqui embaixo já, pô. Tô maluco. Aqui, ó. Qualquer líquido que vier escorrendo de lá pra cá vai parar aqui, ó. Tá de boa. Tá com medo do quê, Marcelo? Não aguenta a level 8. Estamos falando aqui já agora de... Ai, demora, hein? Demora. Aqui já tá conseguindo ficar no vácuo, ó. Desse lado aqui, ó. Acho que é porque as bombas não estão parando mais desse lado. E essas daqui de cima estão lutando ainda. Tá. Vamos fazer agora a geração de energia dessa bagaça aqui. É... Eu tinha falado 9... Cadê? Eu tinha deixado a calculadora aberta aqui. Deu 12 mil. Cada gerador gera 800. Precisa de duas subestação só pra isso. É, vou fazer desse lado aqui mesmo. É provável que eu faça linha reta. Não, são três subestação, na verdade, né? Cada uma gera, acho que, 4 e 800, né? É, acho que é. Morrendo de fome? Ô, louco. Vamos ver esse nosso agaluminho, como é que ele tá. Enquanto ali não chega logo no... Já rolou, mas... Ah, já rolou, já rolou. Tá rolando, ó. E aí, já já, a gente vem aqui e dá uma olhada se tem algum abissal. Acho que é melhor até matar todos esses daqui, ó. Sociedade protetora dos animais do Oxygen Not Included nessa hora, ó. Infelizmente, eles não dropam nada, né? Infelizmente. Temperatura do vapor aqui em cima tá como? Ih, rapaz, ó. 120 graus ainda. Tamo em casa. Eu vou desconectar esses daqui já. Eu vou ter que desconectar da saída lá em cima, né? Tudo bem. É porque aqui tem um detalhe. Como eu vou passar uma tubulação aqui de... de oxigênio? Eu não sei se é uma boa ideia pôr aqui. Acho que é melhor pôr aqui desse lado, ó. Daqui pra cima, ó. É. Vou mudar aqui, ó. Mudei de ideia, mudei de ideia. Porque ali vai passar muita tubulação de oxigênio. Aí, boa. Tá preso? Tá preso? Tá preso nada, mano. Se vira. Dá seus pulos, vagabundo. Aí, ó. Assim é mais fácil. Não tinha aqui o negócio pra me atrapalhar, né? Se eu fosse esperar eles desconstruirem isso aqui normalmente, ia demorar muito. Então você mete uma sub-10. É tarefa de desconstrução e construção, meu amigo. A sua melhor prioridade é a sub-10. Porque é só uma vez. Ó, o Pedro. O Pedro ficou famoso, hein? Certo? Se alguém desconstruir os dois da ponta e desconstruir os dois outros, acho que fica tudo certo, né? Aqui. Pronto. Vamos ver. Vamos ver o que eles vão aprontar. É isso, garoto. Muito bom. Beleza. Então, vamos fazer a sub-estação aqui, ó. Podia simplesmente copiar aquela ali em cima e colar ali embaixo, né? Que é o mais sensato a se fazer. Mas não vou fazer isso. Então, vão ser três. É, vou fazer as três aqui, ó. Porque isso aqui é só pra gerar energia pra... Pra isso aqui. Pegar daqui, ó. Mas aí tem que ser bloco normal pra ter condutividade. É aqui, ó. Blocos normais. Gerador é hidrogênio. Pode ser de ferro, sem problema. Um espaço. Aí quatro. Outro aqui. É, tá bom. Tá certo isso, Marcelo. O cara é que não. O cara que tá errado. E... E aqui. Plataforma. 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 Portas, né? Fecha aqui. É isso. Tá ali embaixo. E pode fechar assim, sem problema. Aqui o ideal é que seja a porta, né? Mas esse meio aqui também pode ficar vazio. Não tem problema. A gente pode colocar... Normalmente, mas... Aqui tá... Dá bom. Vocês dois. E energia. Estação de energia. Aqui. Isso tudo. Mais duas portas. Aqui e aqui. E uma bateria pra controlar. Isso aqui eu só vou precisar de uma bateria. Eu não tenho certeza, mas eu acho que se eu só preciso de uma bateria, os de lá de cima eu posso mudar o layout. Na verdade eu posso mudar esse aqui, ó. Assim eu posso fazer. Eles vão ter acesso por todos os andares. Aqui em cima eu também, tecnicamente, eu posso fazer. É só aumentar um de altura. Vou ver certinho. Mas deixa só... Eles fazerem as portas aqui. Esse aqui vai ter a bateria. Então tá ok. Esse é o que controla. Bateria inteligente. De preferência de aço. O adaptador de cabo. Potente. Aqui. Mais um bloquinho aqui. Mais um bloquinho aqui. Tá, eu não lembro se fecha o bônus. Não, não tem como fazer mais um. Porque aí não fecharia o bônus. Deixa eu só ver quanto ficou aqui. Deixa eu acelerar essa construção. Eu quero ver quanto deu. Certo? E aqui ainda tem a saídinha macetosa aqui, ó. Ops. Assim. Em cima eu faço outra. Tem mais uma. Mais uma aqui. Ah, eu preciso de dar a entrada aqui, né? Pera aí. Aí, agora sim. Tem que precisar chegar aqui rapidamente. Pode descer aqui. Esse aqui sai fora de novo. E aí? E esse vácuo aí? Sai hoje ou não sai? Tá. Vixe, aqui ainda tá 2k ainda. No meio aqui vai demorar pra cacete, mano. Que eles terminem aqui pra ver quanto vai dar o tamanho da sala. Fecha aqui, por gentileza. E fecha aqui. E tem que fechar essas duas portas também, né? Se não... Tá, vamos ver quanto deu. Já deu 109 aqui. Mas é porque ali em cima ainda tá aberto. Vai diminuir. É, não dá. Não dá. Tinha um motivo pra ela ter ali embaixo aquela junção. Ó, 102. Tem que ser 96. Teria que tirar 8 blocos aqui ainda. Por isso que no meio aqui tem aquela... As duas portas e a subidinha. É por esse o motivo. Eu crio os negócios e depois eu esqueço do porquê que é daquele jeito. Mas tinha um motivo pra... Pra isso. Tá. Porta aqui. Porta aqui. E fecha aqui. Tá. E fecha o bônus de sala. Se aqui tiver... É que eu não vou... Eu não vou querer me garantir no fato deles estarem atualizados, tá? Eu não quero me garantir nisso. Eu quero que eles produzam eletricidade. E eles vão produzir eletricidade só pra cá. Só pra cá, tá? Então vamos copiar. Fazer agora a parte da automação. Que no caso... É assim. Até aqui. Assim. Até aqui. Tubulação. É duas bombas pra cada 10, né? Desse aqui. Ele consome 100 de hidrogênio. Cada bomba é 5 desses. Então tem que dividir. Tem que dividir de 10 em 10. Mas eu faço a divisão depois. O mais importante, primeiramente, é puxar a tubulação. Então puxar toda a tubulação pra cá. E aí depois a gente faz a divisão. Certo? E os fios. Planejamento, gente. Planejamento. Ligar todos esses cabos. Como eu falei, não precisava ser o de 50k, tá? Podia ser o de 20k. Ele daria conta, sim. Aqui pra cá. E aqui a gente já faz a ligação do próximo aqui, ó. Assim. Aí vai sair a automação aqui de baixo. A gente liga ela nas próximas. Liga aqui. Liga aqui. Esse agora deu. Aí, certinho. Dá 92, ó. Só sobra 4 blocos. Não tem como colocar outra estação aqui dentro. Com 4 blocos disponíveis. Por isso que a única maneira de você obter a eficiência máxima de uma sala dessa daqui é na horizontal. É a única maneira. Acho que é isso, né? Copia e cola agora, Marcelo. Agora pode. Agora tá liberado. Passou alguma coisa errada por aqui? Não, não. Não. E não. É isso mesmo. Aqui, ó. Copia. E cola. E cola aqui de novo, tá? Eu sei que as baterias foram juntos, mas deixa. Deixa a bateria. E aí é que eu só preciso fazer essa junção aqui, ó. Da automação desses daqui. A eletricidade eu fiz cagada, né? Não era aqui a junção da eletricidade. Ê, Marcelo. Tá errado. É aqui, ó. É aqui, ó. Assim. E automação. Próxima sala é aqui. Na verdade eu puxei um pra cada lado ali, mas não precisava, né? Se você plugar um só já é o suficiente. Certo? E aqui em cima a gente usa essa última conexão aqui pra colocar uma estação de lançamento. Que ela vai ser carregada por esse cabo aqui. Vamos... Já tá acelerado todo o processo. Certo? Vamos dividir agora as tubulações. Então aqui... Dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui vai uma sequência de bombas. Depois eu vou plugar aqui. Rapaz, eu precisava de mais bomba pra tirar daqui? Não sei não, viu? Depois eu acho que eu vou ter que aumentar essa área de bombas aqui de hidrogênio. Eu acho que eu fui humilde aqui nas bombas de hidrogênio. Porque... Ah, não. O próximo aqui é... Dois, quatro, seis, oito. Não, não. É só dois desse aqui, ó. E aí o próximo são os oito restantes. Ainda sobra um pouquinho de hidrogênio. Aí vai sobrar ainda... Dois quilos de hidrogênio. Que liga mais vinte geradores desse. Ah, tá bom. Deixa a gente ver o que faz. Por enquanto tá... Tá suprindo a demanda. E aí? Deu vácuo? Ih, não deu ainda. Ih, rapaz. Tá deletando. Que susto. Tá deletando. Aos pouquinho ele vai sumindo aqui, tá? Esse aqui tá ficando travado um micrograma aqui, ó. Porque ele tá descendo desse aqui, ó. Então eles tão... Um jogando pra cima e o outro pra baixo. Tá vendo? Já, já entra no vácuo aqui sozinho. Aos pouquinho vocês vão ver... Essas microgramas aqui ser deletadas. Tá vendo? Já baixou pra dezenove. Daqui a pouco baixo pra dezoito. Até ficar no vácuo. Não posso esquecer de fechar aqui, tá? Não posso esquecer de maneira nenhuma. Enquanto lá vai ficando no vácuo. Vamos acelerando essa construção aqui. Nossa, olha que doideira que aconteceu aqui, gente. Isso é bug, tá? Isso aqui é bug bonito, isso aqui. Tá? Pra quem não sabe a diferença de glitch bug, é isso aqui, ó. Isso é um bug. Ou bug, né? Pra quem é mais fresca aí. É bug, é carro. É... Construir um bloco em cima do... Do... Do cabo. Do... Do adaptador. Que loucura. Vou montar aqui. Vamos ver se as salas já estão fechadas. Tá vendo, ó? E... E ao mesmo tempo... Ah, não. Pensei que ele ia inutilizar, mas é que eles só não construíram isso aqui, ó. O adaptador. Pensei que tinha inutilizado a sala, esse... Esse bugzinho aqui. E aqui aconteceu a mesma coisa. Vou deixar só de zoeira. Ih, o bloco ficou vazado, ó. Rapaz. Aquele ali de cima eu vou deixar só pra deixar registrado o... A fuleiragem. Vamos precisar de um motor de arranque aqui, né? Ah, tá. Preciso fazer agora a junção. Ai, caramba. Esqueci de colocar o adaptador aqui. Antes de deixar no vácuo. Seria aqui, ó. Mas aí as bombas... Putz, vai entrar muito. Hum... O que eu posso fazer? Putz, Marcelo. Aí você garoteou, hein, mano? Vamos pro lugar. Eu acho que se eu colocar uma... Uma bolha... De algum líquido aqui em cima, eu consigo fazer isso sem deixar descer... O gás. Eu acho, tá? Testar agora. Olha os bloquinhos aqui. Pra fechar os bônus. Vamos ver para cá. Eu acho que dá bom. E aí? Construiu tudo? Fechou? Nice. Tá, agora vamos testar a minha teoria. Aqui a gente faz... Na prática. Esse vem aqui. Esse vem aqui. Vou ver aqui. Vou ver aqui. Eu acho que vai entrar dióxido de carbono. Não sei. Vamos ver. Se fosse pra lateral, seria fácil, tá? Eu colocava o... O líquido aqui no cantinho. E aí eu conseguiria puxar o bloco e não entraria o gás. Mas pra baixo eu acho difícil. Pra baixo ou pra cima, né? Pra cima é impossível, né? Porque como é que eu vou colocar o líquido no teto? Falando isso, eu preciso fazer os trajes de gás. De chumbo antes de... Olha! Deu certo? Deu certo. Caiu só o líquido. Ha, ha, garoto! Ninja. Seca aqui. Beleza. Tá tudo interligado, né? E aí? Como é que a gente vai fazer esse motor de arranque aqui? Trazendo hidrogênio pra cá, né? É o mais inteligente do que... Tá vindo hidrogênio aqui. Por que que tá vindo hidrogênio aqui, mano? Ah, tá vindo de baixo pra cima. Acho que acabou a água, hein? É, acabou a água. Eu tenho água lá em cima? Eu tenho. Ah, eu desconectei aqui. Pode voltar a aguinha pra lá. Olhei a tempo, hein? Baixou pra nove quilos aqui de novo o hidrogênio. Mas vamos ligar aqui lá. Na verdade, não vamos ligar, não. Deixa eu pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Peguei vocês, hein? Falou. Falou.